Salve pessoal, sejam todos bem-vindos, começando mais um vídeo aqui de futebol Eu vou estar já meio gigantesco aqui na boxe aqui E eu vou estar indo agora para o primeiro giro aqui grátis, vamos lá para o giro E vamos ver quem é o jogador que vem aqui da boxe, vamos lá Foi para a carta de abertura, vamos ver quem é o jogador de destaque que vem para o time Vamos lá ver quem é o jogador, vamos lá Vê quantos são os jogadores que agora vai ser 3 estrela Vamos ver agora quem é o jogador 3 estrela É o número 19 Não estou conhecendo pela face quem é o jogador, vamos ver aqui a parte do jogador Vamos ver quem é, vamos lá É o Pizarro, o volante está chegando para o time, o volante Pizarro Vamos lá, chegando para o time São as características bem interessantes de volante Está continuando aqui agora e vamos para o próximo giro aqui Ver quem é o jogador que vem aqui, vamos lá Foi para a carta de abertura, vamos lá O jogador de destaque chegando aqui para o time Vamos ver quem é o jogador que vem aqui agora, vamos lá Ver quantos estrelas vai ser o jogador, vai ser 4 estrela Vamos ver quem é o jogador 4 estrela que vem aqui agora, vai ser o número 1 Goleiro, não estou conhecendo pela face quem é, vamos ver quem é Vamos lá, indo aqui Quem é o goleiro que vem aqui, quem é o goleiro que vem aqui, vamos lá O goleiro chegando para o time, o goleiro do Guzman Chegando para o time Um goleiro interessante também, você está montando um time para trazer ela no evento Bem top, dá continuidade aqui, olha E vamos para o próximo giro aqui agora Será na box aqui do Pum, o giro grátis agora, vamos lá E ver quem é o jogador que vem aqui agora, vamos lá Dar o giro aqui, vamos lá Primeiro giro aqui agora E vamos ver quem é o jogador que vem, vamos lá Foi para a carta de abertura Vamos ver lá, jogador destaque que vem agora, quem é Vamos ver agora, vai aparecer aqui 4 estrela, esse jogador vai ser 2 estrela Vamos ver quem é o jogador que vem 2 estrela Vamos lá ver quem é É o número 19 do Puma Vamos ver quem é o jogador Vamos lá, deixa eu aparecer aqui, vamos ver quem é Não estou conhecendo pela face quem é, quem é o jogador É o Molina Chegando para o time, o volante do Puma Molina Chegando para o time Terminar a condição aqui do Molina Chegando para o time Dar o contendo dela aqui agora Vamos lá, para o próximo giro aqui na box E ver quem é o jogador que vem, vamos lá Foi para a carta de abertura Vamos ver quem é o jogador que vem aqui agora, vamos lá ver Quem é o jogador destaque que vem aqui agora, vamos lá Carta de abertura Vê que 1 estrela, o seu jogador vai ser Quanta estrela 3 estrela Vamos ver agora qual jogador 3 estrela que vem, quem é É o número 21 Vamos lá ver quem é, não estou conhecendo pela face quem é o jogador Vamos lá ver quem é Vai, que é o jogador chegando para o time É o Del Petre chegando para o time Vamos lá, até na condição aqui, é o atacante Está chegando para o time aí E aí chega esse jogador para o time Você, quem você conseguiu no seu jogador e graça em Deixa nos comentários E obrigado a todos que vêm ouvir aqui Obrigado a todos que estão inscritos no canal Gostou do conteúdo do canal, não é inscrito Se inscreva no canal Deixa o like É nóis, até o próximo vídeo Fui E aí E aí E aí E aí